Você sabe qual é o lado correto para fazer a impressão no seu papel resinado? Pois é, é sobre isso que nós vamos falar, porque é uma das perguntas mais frequentes nos nossos comentários aqui do YouTube, no Instagram e até mesmo através do WhatsApp, tá certo? Então, vem aqui com o Titio! Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Bom, hoje eu vou tirar uma dúvida que é muito frequente e por incrível que pareça, por ser tão básico, claro que ninguém sabe tudo, mas uma das perguntas mais frequentes é Professor, qual é o lado que imprime o papel resinado? Portanto, vou falar agora para vocês que é bem simples, tá? Vou focar aqui no papel resinado da Mi Color, que é o fundo rosa, tem o tamanho A4 e A3 e vou falar para você, você encontra facilmente em loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Bom também! Sabendo disso, esse aqui é um dos papéis mais vendidos do Brasil. E o que acontece? Quando você imprime com qualquer tinta, qualquer tinta de marca sublimática, você vai colocar o papel lá e ele sai sequinho, evitando acontecer aquelas famosas marcas de rolete que acontecem em alguns papéis resinados. Beleza? E aí, o que acontece? Esse aqui é o famoso fundo rosa, um rosa bem clarinho, não sei se vocês vão perceber aí no seu monitor. Então, o que você tem que entender é que o lado rosa não é o lado da impressão. Você vai imprimir na parte branquinha ou a parte mais clara que for do seu papel resinado. Vamos supor que isso aqui fosse um fundo laranja. Você não vai imprimir no lado do fundo laranja, e sim no outro lado que é branco ou meio beijinho, ou seja, o lado mais claro, tá certo? Super simples! E aí você vai perguntar, querido maravilhoso professor, sabe o que acontece? Eu comprei um aí no Mercado Livre ou em outra loja, eu não entendia muito de sublimação, e aí veio até de brinde pra nós. E o que acontece? Os dois lados são brancos. Como é que eu vou saber? Boa pergunta! Sabe o que você faz? Ó, molha aqui, ó, pontinha do dedo, não é pra cuspir não, não é pra cuspir não, meu filho! Molha um pouquinho, e você pressiona o lado que grudar é o lado da impressão. Olha só que dica especial! Você só aprende aqui no canal da Comunidade Web. E se você precisa mais conhecimento ainda, nós temos em comunidadeweb.com.br curso de Corel Draw, Photoshop, Silhouette, sublimação completíssimo, tanto online como presencial, tá certo? Bom também! Então é essa a dica que fica aqui pra vocês. Independente da marca, tem uma cor lá, você vai fazer no lado mais claro a impressão, tá certo? Gostou desse vídeo? Ah, meu filho! Já se inscreve, caso você não esteja inscrito, porque tem mais de 200 videoaulas pra vocês aqui. Deixa um curtir, e o mais importante, deixa aqui nos comentários, tá? Alguma dúvida, porque aí eu leio, e aí pode ser que eu responda, eu faço um vídeo pra você aqui, pra ficar mais interativo, a gente grava um vídeo com base na sua dúvida. Beleza? E aí eu tenho um recado pra você, antes da gente terminar. De 18 a 21 de março, acontece a maior feira de sublimação, impressão e transfer laser da América Latina. Vai acontecer no Expo Center Norte, aqui em São Paulo. Isso mesmo, meu filho! Bom também, as inscrições são gratuitas, portanto acesse aí, fespabrasil.com.br, você vai fazer sua inscrição, e já coloca na sua agenda, de 18 a 21 de março de 2020, FESPA Brasil, a maior feira de impressão, sublimação e transfer da América Latina. E a gente se encontra lá, porque estaremos com o stand, e teremos a Ilha da Sublimação, com diversas palestras, trazendo muita novidade, e conhecimento pra você. Beleza? Ó, tá aqui na tela pra vocês, fespabrasil.com.br. Até mais!